Vai posturando o Helder pela direita, cercado por Serginho, perdeu este entregou para João Paulo. Apareceu salvando no carrinho e tomando pelo Flamengo, Leandro, entregando na ponta direita, vem Robertinho, Paradílio, cabeceira, gol! Flamengo! Flamengo, golaço, uma cuca legal de Adílio, merecia, merecia, merecia muito mais, palmas, 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 no estádio Paradílio, a maior figura do jogo, confirmando tudo, Mário Viana! Gol, Lega!